As melhores marcas você vai encontrar aqui na Mega Outlet, o melhor com preços fantásticos pra você. Vamos começar com blusinhas que as mulheres sempre precisam, blusinhas 49,90. Gente, olha essa no floral, você vê o detalhe nas pérolas, lindíssima. Tem off-white também, aí você vai encontrar com estampas geométricas e muitos outros modelos, né? As folhagens também, que continuam super em alta, pretas com floral e batas lindíssimas, 49,90, pode escolher. Aí o que a gente tem também? Os vestidos que a gente precisa com esse calor, imagina só você dentro de um vestido maravilhoso como este. Só 79,90 os vestidos aqui da loja. Gente, olha esse, que lindo, amei a estampa dele, né? E a gente tem esse azul marinho lindo também, e também os vestidos com estampas geométricas. E além de tudo isso, gente, tem muitas outras opções pra você. E tudo isso eu falo pra você aqui onde fica o endereço da loja. Fica aqui na Rua do Rosário 379, no centro da cidade, o telefone 3433 4776. É Mega Outlet aqui em Piracicaba, com amplo estacionamento à porta. E também tem outros modelos em roupas, moda masculina pra você, os homens têm vez aqui também na Mega Outlet. Então vem aproveitar.